Bom dia amigo Aí ó Estou vendo o vidinho do Do GTI Funcionando Bem legalzinho o motor Olha, é dado aqui dentro Os pneus como eu falei São novos, tá Os quatro Ó Este teto como eu falei Está um pouco lachado Esse também é novo Esse também é novo Fechando a tudo É O barco aqui de frente Viu Ó Olha lá mesmo Eu estou aqui agora perto dele Se você fizer mais detalhes Você me fala Beleza Bateria nova